E uma professora gaúcha foi denunciada por entrar no mar com um cachorro em Balneário Camboriú, no litoral catarinense. Na abordagem veio o constrangimento. A turista era cega e o cachorro era guia. E apesar da polícia quase ter dado voz de prisão, ela estava dentro da lei. Cegos que utilizam cães guia têm o direito de frequentar vários lugares, como eles, como restaurantes, bares e a orla da praia. O Darwin, na Escola Municipal Dolores Alcarazcaudas, na Restinga, é quase um membro da equipe. Participa na hora da integração e também fica sentadinho quando acontece a reunião do grupo de professores. Há oito anos, ele é o cão-guia da Olga. No dia a dia, os olhos dele dão a direção para a professora em todos os lugares. Mas na semana passada, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, os dois passaram por uma situação lamentável. Uma banhista denunciou os dois à polícia militar por conta de uma lei municipal que proíbe animais na beira da praia. O brigadiano chegou a avisar Olga que ela seria presa e multada por isso, desconhecendo totalmente a legislação federal que dá à pessoa com deficiência visual o direito de estar acompanhada do cão-guia. Quando um não conseguia resolver, chamava o outro. Aí o outro vinha com outros argumentos. Um que eu não poderia estar na beira da praia no lazer com o cão-guia e o terceiro se deixava acompanhada por que eu estaria então com o cão-guia. Aí eu tive que dizer para eles que era um direito meu, que era uma condição de autonomia e liberdade minha, porque a minha amiga poderia sair ao momento que ela quisesse, eu estaria com o meu cão. E até chegar no comandante. Então o comandante saiu do seu gabinete e teve que ir lá resolver a situação. No Brasil, são cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas com deficiência visual. E treinados, são pouco mais de 70 cães-guia. Já a fila de espera passa de 3 mil pessoas. A guia no cão demonstra para ele que é hora de trabalho e que ele deve seguir os comandos. O Darwin só relaxa quando a peça sai do lombo. A lei prevê que ele possa, a trabalho, entrar em qualquer estabelecimento público ou privado, exceto em algumas áreas hospitalares ou de preparação de alimentos. As autoridades ainda mais policiais, que são, a priori seriam os guardiões da lei, da legislação, da aplicabilidade dela, e desconhecem a legislação das pessoas com deficiência e outras legislações. Então isso é o mais grave. Com o estrangimento, com o cão guia e até com a bengala. A Suzete, que é colega da Olga na escola, enumera situações de falta de bom senso, desconhecimento e até discriminação, pelas quais passam as pessoas com deficiência visual. Tu vai num banco e tu precisa abrir aquela conta para receber o teu salário de todo mês. E a pessoa diz, não, aqui cego não pode abrir conta porque ele não tem autonomia sobre gerenciamento do seu dinheiro. Puxa vida, se eu não tenho autonomia sobre gerenciamento do meu dinheiro, como que eu vou trabalhar então, né? O episódio em Santa Catarina virou manchete aqui e também fora do país. E a polêmica alerta para os direitos das pessoas com deficiência. Precisa repercutir dentro das casas, dentro das escolas, das universidades, dos quartéis, dos ministérios, em todas as esferas governamentais, mas principalmente da federal. Porque é de lá que emanam as políticas públicas e é de lá que as polícias militares se orientam, se afirmam.